Música Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciroque Curtindo uma balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor Não é brincadeira Eu sempre Usei a música como um hobby mesmo Apesar de ser apaixonada por ela E querer viver um dia talvez só da música Chegou no direito porque Quando criança Eu era da área da publicidade Fazia comerciais, todos meus pais falaram Olha, Vivi, você tem que estudar, né? Não dá pra viver só Nesse mundo incerto A gente não sabe, tá bom E aí, das áreas que eu via lá De humanas exatas Eu me identificava muito mais com humanas Sempre, na escola tudo mais E aí, eu optei por encarar no direito E me apaixonei pelo direito Então, eu me apaixonei pelo direito Depois que eu fiz o direito Eu fiz duas pós-graduações Uma em processo de trabalho E outra em processo civil E fui estudar em Harvard Com o Ricardo Que é meu marido, a gente conheceu na faculdade Especialização na área da saúde Porque o escritório, ele atua na área da saúde Pra eu desestressar um pouco Eu descobri uma rede social mesmo O aplicativo Falei, opa, será que isso aqui funciona? Peguei e peguei graças por uma semana Antes era assim Não parei de cantar nessa semana Falei, ah, então acho que eu vou renovar a assinatura por um mês Eu falei, ixi, Maria lascou Vou fazer logo o plano anual E aí é muito legal Porque você vai conhecendo pessoas do mundo todo Porque você canta com gente que está No continente asiático É muito legal E vai fazendo amizade mesmo E aí eu não consegui mais largar Se eu fico um dia sem cantar As pessoas já vêm perguntar Não vai abrir nenhuma música hoje? Está uma coisa muito louca Muito legal Artistas consagrados estão entrando no esmolho Estão entrando na brincadeira Então o que eles fazem? Eles cantam a música E você tem como entrar e cantar junto Quem não conhece Fala, nossa, está cantando, né? Acho mó barato Fala que está ao vivo Olha que importante Nossa, deu mó bafafá Quando me viram Que eu postei no Facebook do Safadão Vivi, como que você está cantando com o Safadão? Falei, você também pode cantar Essa é a jogada, né? Muito legal O meu dueto com a Maraí e Maraíza Foi o primeiro a ser postado Nas redes sociais E aí foi compartilhado por diversos outros cantores Aquele Henrique e Juliana Então foi uma loucura Tanto de elogios Quanto de crítica Porque as pessoas falam de tudo, sabe? E no começo eu lia E queria até responder Eu falei, não, não, não vou Não vou me envolver Porque cada um tem uma opinião Mas é difícil, assim É muita exposição, né? Começou tudo isso de forma Na brincadeira E está se tornando algo sério Porque um produtor veio atrás de mim E com essa jogada toda do Do aplicativo Me fez uma proposta Para gravar um EP E aí Como eu sempre fui apaixonada Pelo Ramos Sertanejo E sempre fui de rodeio E curti mesmo, né? Na época de João Paulo e Daniel O Gê Giovanni Enfim Agora a gente começou as gravações Para o EP Agora quis sair de camarote Eu bebendo gela Tomando ciroque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Para aprender Que o amor não é brincadeira Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vale